E aí, Nigos Tranquilos, sejam bem-vindos ao começo de mais um Nigos Chef, é isso? Tamo de volta com o Nigos Chef, depois de muito, muito tempo mesmo, e só um episódio que a gente fez até hoje. Tamo de volta, cara, que coisa linda! Mas vocês me pediram muito, inclusive, depois que a gente falou que ia ter vídeo secundário, o segundo vídeo do dia, tinha muita gente pedindo desde o Nigos Chef, Nigos Chef. Mas por quê, mano? Se pelo menos eu sou uma desgraça na cozinha, mas eu sou o cara da louça, é isso que importa, mano. Mas dessa é a graça, cara, que eu tento te ajudar e você caga, entendeu? Eu sou uma desgraça, mano. Mas eu também sou péssimo. Eu não sou ainda mais de cuca, mas a gente hoje só voltou com essa série Graças da Parmênia. Ela foi a nossa parceira pra esse vídeo de hoje, que pra quem não conhece, é uma pizzaria lá do Rio. E meio que a gente foi lá pra quase destruir a cozinha dos caras. Eles convidaram a gente lá pra cozinha deles, pra poder fazer o Nigos Chef de pizza, mano. E a pizza é a loução aqui na área. Foi o que tirado, a gente vai explicar pra vocês como foi, só que... Bom, a Parmênia foi o nosso parceiro nesse vídeo, meio que a gente também fez uma promoção junto com eles pra vocês, Nigos. Chega aí na descrição que tem todas as redes sociais deles pra vocês entenderem como vai funcionar. Basicamente, você pode até comer de graça lá e ainda ganhar uma camisa autografada lá. Tem várias lá, então corre pra vocês entenderem como funciona. Mas vamos explicar como foi esse desafio, esse Nigos Chef lá na Parmênia. A gente basicamente adaptou o desafio da panqueca, que dizem aí, panqueca que tal, pra pizza, mano. E meu Deus do céu, cara. Não deu nada a ser. Nem um pouco. Mas antes da gente começar, já se inscreve se você não é Nigos pra se tornar um Nigos, né? Porque é vídeo novo todo dia aqui nesse canal, e também já estoura o like aí, mas daqui é apoio. Explode o like, explode, se inscreve, mano. Mas como o Nigos explicou, é aquele desafio que meio que dá um tema pra gente, você teria que montar uma panqueca. Só que a panqueca é de boa. Porque você faz um negocinho ali, colorido, e dá certo. Agora na pizza é muito difícil, porque é com o ingrediente e tal. E pra isso tinha que ter um jurado pra eles de quem era o melhor na pizza. Então tava lá um cara que o nome é quase igual o nosso. Quase igual, é o Smiggle, né, mano? Exatamente, ele tava lá pra ser o juiz, o cara é muito engraçado, muito gente boa. Valeu, Smiggle. Mas então vamos voltar lá no tema pra mostrar pra vocês como foi esse primeiro duelo. É o seguinte, primeiro vem o molhinho, né? A gente joga o molhinho aqui bacana. É o foguete. O foguete, já vai adivinhando, vai tentando isso. É o foguete, é o... Tem tempo, tem alguma coisa? É só sentar, chutar? Vai, ó, fica bastante o molho de tomate, que faz bem pra saúde, entendeu? Isso aqui não tá fazendo parte do desenho já? Não, ainda não. Calma, velho. Isso aqui é a base. Eu vou fazer o desenho, mas eu vou fazer uma pizza comestível, entendeu? Porque esse cara aqui vai fazer uma parada que a gente não vai conseguir comer não, cara. Tá muito afoito, filho. Isso aqui é uma obra de arte. Tá fazendo, entendeu? Vamos lá. Fica assim, integral. Isso, integral. Eu gostei dessa massa integral, bacana. Aqui agora a gente joga o queijo, que o queijo é tipo papel, entendeu? Agora começou, já conseguiu. Não, é pra dar a base. É pra dar a base. Ele vai ficar branco, entendeu? Aí a gente faz o desenho por cima, que eu tô fazendo uma pizza. Se o cara que cozinha tá fazendo uma pizza assim, imagina eu, mano. Agora, como eu vou fazer o que ele me pediu, eu não sei. Mas vamos lá, beleza. Eu vou usar isso aqui, ó. Pera aí. Cara, criativo. Uh, bacana. Que bacana, entendeu? Vamos lá. O que que tá te parecendo aí, né? Nada. O que você acha, Gal? Nada, abstrato, nada. Bom. Boa, boa. Ele tá no caminho, pelo menos. Tá, eu tô entendendo. Tá entendendo? A linha de raciocínio. Você que sabe, você tá entendendo. Mas aquela aula de arte, ele faltou, né? Calma, eu tô entendendo. Bom, ó. A aula de arte, ele não tá mudando. Que isso, mano. Muita calma nessa hora. Que isso, mano. Bom, deixa eu dar uma olhada ali. Não deu aquela leitura. É, ainda não deu pra dar uma leitura. Eu tô pegando uma referência nesse momento, entendeu? Lula Molusco, Dó. Ó, calma. Lula Molusco? Calma, pô, cara. Não é possível, tá muito bonitinho esse meu desenho. Eu uso isso direto. Aí, ó. Já deu a dica. Que isso, ela tá dando outra dica, cara. Alguém já sabe, não é possível. Que isso. Eu tô pensando, mas isso aqui, tipo, não é pra segurar isso aqui? Pensa de cabeça pra baixo, ao contrário. É o tribeco a câmera. Aí, acertou, acertou. Nossa, o tribeco a câmera. Cô, a câmera, cara. Olha aqui a câmera. Com o que eu tinha, mano. Era o que dava pra fazer, mano. Se bobear, até grava um vídeo, cara. Deixa eu pegar uma azeitoninha aqui. O tribeco com uma câmera. Não, na moral, não. Eu consegui. Eu desenho mais ou menos pra caramba. Mas dentro da possibilidade é uma pizza. Eu tô bom. É uma tela, óleo, pô. Olha, mano, se a gente gravasse com uma câmera dessa, não saia vlog nunca. Porque, pelo amor de Deus, cara. Aquilo ali tá muito estranho. Eu falei que eu até me grato na cozinha. Mas tem que fazer uma obra de arte com azeitona. Aquilo não é obra de arte, né? Eu falei que foi obra abstrata. Ficou bom, Anil. Um bonequinho que tava meio torto. Eu ainda gostei do que o que eu consegui alcançar com aquilo ali. Mas eu achei bem ruim, mano. Ficou bom, cara. Não. Minha, vou te dar um cartinho. Tá legal, gente. Tá, vocês tem que esperar até o final. Porque vocês agora estão vendo as pizzas meio que só montadas. Elas ainda foram assadas. E no final a gente vai ver o resultado. Quentina come elas, né, mano? Isso que é o melhor de tudo. E aí o segundo desafio foi pro Neops. Que deu o tema pra ele que ele tinha que fazer pra eu acertar. Ficaram a mim ferrou, mano. Ferrou. Vai lá, vamos ver. Não, não tem sentido. Começando molhinho aí. Não, molho é só pra fazer a base. Mas relaxa, você não vai acertar. Eu não vou conseguir fazer, você não vai acertar. Vai ter uma memória fotográfica. Tem que ter foco. Não, eu tenho muito foco. Só não tenho talento pra isso aqui. Vou jogar o queijinho agora. Deixa eu pegar só um pouquinho que tá muito bom esse queijo. Uma coisa que nós não sabemos é fazer cozinha, né? Não, e nem arte. Nenhum, nem outro. Chegou pra ajudar um catupiry. Eu tava pensando nisso. Então, toma aqui, cara. Seja feliz. É um lápis agora. Isso é injusto. Calma, ó. Temos uma linha reta. É um bom começo. Eu já tenho meu palpite. Mas eu quero ainda... Fica tranquilo. Você vai jogar duas calabresas. Uma aqui, uma aqui. E aí é um kart. Caralho! Ah, que isso. Mesalinha reta. É o bico do kart. É que eu falei. Não tem outra. Muitos anos da vida dentro desse negócio aqui, ó. Olha isso aqui, não. É assim o kart. Só olha, por favor, esse kart. Não, eu nem terminei. Pera, eu nem tive que terminar, não. Capricha aí. Aqui o volante. Então, vamos deixar você finalizar, que eu quero ver o que você vai fazer nesse kart. Vai lá. Termina esse kart aí. Bota o volantezinho de azeitona aí, cara. Tá pronto já o kart. Que isso, não. Vamos fazer incrementar. Isso aí é uma mobilete, cara. É um patinete. De banco. Pera aí, ó. As rodas, a base do kart, aqui a parte da frente, o volante, o banco e o motor. Bom, agora você vai dizer. A sua obra de arte não foi das melhores, mas eu acertei instantaneamente. Não, você foi muito bom, mano. Porque, ó, não ficou tão ruim, mas não ficou tão bom também. Ah, cara, não dá pra dizer que é um kart. Não, não, não. Pera aí, eu tentei fazer um desenhozinho ali com o Katupiri, mano. Ficou legal, vai. Ele já teve a vantagem do Katupiri, que eu não tinha essa tecnologia. Ah, porque você não sou, né, garota? Então, aí ficou o negócio meio acerrado aí. Vamos ter que ter uma disputa final. O mesmo tema pros dois e ver o que cada um faria de pizza. Ah, aí é que veio o maior problema de todos. Olha esse duelo como foi. Tópico pra gente e aí a gente vai ter que montar a mesma coisa. E no final eu decidi quem fez o melhor. Brasil, Brasil. Pronto, aproveitar que vocês estão no Brasil. Uma temática Brasil. Vamos fazer a bandeira do Brasil? Fica à vontade, eu volto no final. Valeu. Então vai ser a bandeira do Brasil. Esse é o objetivo? Fazer uma bandeira do Brasil redonda. Já começou mal, já tá pérsimo. Então é isso, eu vou começar aqui. A propriedade disso aqui sair. Ou uma pizza, ou uma bandeira do Brasil zero. Não, uma pizza pelo menos tem que sair. Afinal, a gente vai ter que comer tudo. Tem mais grande gente aí pra comer. Eu não sei realmente o que eu vou fazer, porque é verde, azul e amarelo. A única coisa que tem amarelo aqui é o queijo. Não tem o verde e não tem o azul. Vou fazer uma bandeira do Brasil de outra cor, entendeu? É o que? Uh, aí ajudou. Ajudou, né? Mas peraí. Como é que eu vou fazer uma pizza de... Ah, dá teu jeito, criativo. Não, peraí, não. É agora, então, peraí. Aí a gente fica naquele critério, né? Entre o sabor da pizza ou a apresentação, entendeu? É, vai ser com certeza a apresentação. É verdade, então é isso. Eu vou montar a minha pizza, a bandeira do Brasil mesmo, circular, entendeu? A gente joga uma folhinha. Calma aí, que vai acabar o verde, aí isso aí não é justo. A gente vê isso também. Peraí, 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 peraí. A bandeira do Brasil é meu aqui, peraí. Ai, acho que é mais difícil. Vou jogar o verdinho aqui. Mano. O verdinho aqui. Mano, precisa de muito verde. O Brasil é muita floresta. É, é bacana. Tem o meu toque final aqui, cara. Vou fazer a linhazinha branca aqui, ó. A bandeira do Brasil está pronta, cara. Como é que tá a sua aí, cara? A minha pizza aqui de um caminhão passou em cima, tá pronta. Vamos apresentar as pizzas? Tá dando aí? Peraí, faltou tudo. Cadê o queijo da pizza? Nessa bandeira, nessa pizza, faltou muita coisa, entendeu? Eu acho que você esqueceu que você vai ter que comer isso aqui, né? Não, não tem problema. Não tem problema. Acabamos. Vem ver o que você acha aí, ó. Essa pizza. Tem uma bandeira aqui. O que é isso aqui, Juan? Isso aqui são os verdes do Brasil, entendeu? A floresta. A floresta. Não, tem todo um conceito. Tem todo um conceito. Aí eu vim pro amarelo. Amarelo vem o quê? Também vem da plantação de milho, entendeu? Eu joguei um milho aqui. Aí você vê o queijo. O queijo são as vacas do gado. E fica no verde também. Progresso. A gente não tem. Aí fica queijo de progresso aqui. O que que passa na cabeça desse mundo. Ó, maravilhoso. E aí, né, Axi? Olha, a minha aqui, eu tava começando bem. Isso aconteceu no meio do caminho porque ela desandou um pouco. Ela desandou? Mas é porque ela tava na pegada mais fit. Então tem menos ingredientes aí. Ah, eu tô vendo que você tá puxando um pouquinho o saco. Não, eu tô querendo ajudar. Tudo bem. Porque depois isso aqui eu tenho... A pizza dele, na moral, tá na pobra, espera da sua, já tá mais fraca. Mas isso não importa. A gente tem que ver assado aí o sabor. Isso, exatamente. Vamos assar essas aqui e volta aquelas que eles fizeram primeiro. Isso pra experimentar, bora. E então chegou a grande hora. Agora é hora da gente provar e ver o resultado de como ficou as pizzas, hein? As desgraças, no caso. Então já pode trazer a pizza. Traz a pizza aí pra gente. E lembra o que ficou realmente... Que isso? Uou. Não, não, não. Espera aí. Isso aqui ficou mais kart agora. Que isso? Ficou melhor. Ficou pouco. A gente melhorou. Tá parecendo um kart agora. Minha câmera virou uma câmera, ó. Ela desmontou as alunas. Parece um boneco isso, cara. Onde é que tem uma câmera aqui? Você vê um boneco. Que boneco é esse de três pernas aqui? Não, é um boneco. O meu também. Tá estranho, bora. Vamos ver, vamos ver como é que ficou. Tá bonito, tá bonito, ó. Uh, azeitoninha. Vamos ver. Vou provar aqui. Coragem, coragem. Hum, tá muito bom. Tá boa? Hum, pera aí. Toma lá. Come aí, bonitinho. Que eu tô aqui na mão mesmo, entendeu? Prova essa aí que tá boa, tá show. Nem fazendo assim, estável, mano. É muito bom. Agora a parada é o seguinte. Provou, ficou bom. Agora eu quero ver a que é comparativa. Vai chegar agora, mano. Ah, acho que vai ser a desgraça da minha vida agora, mano. Aquela pizza que a gente fez no Brasil, eu tô com medo. Eu quero ver o resultado, eu quero ver o resultado. Pode mandar, cadê a pizza? Uou, calma aí. Não, 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 não. Eu fiz uma arte contemporânea. Eu mandei muito. Olha isso aqui. Olha, na... Uma arte abstrata. A dele é abstrata. Tudo bem, vamos, vamos. Claramente pra mim, você vê que você foi mais caprichoso. Então, aqui temos uma pizza. Usou mais ingredientes. Aqui pode comer. Pode comer. Essa aqui, se você quiser um... Essa aqui é melhor botar na moldura, botar na parede. Se quiser uma amassadura. Perfeito. Não, mano, não tem como comer isso, não. Não tem como comer. Bom, vocês viram aí. No final das contas, bandeira do Brasil. A minha era visível. A minha não era nada. Aquilo ficou horrível. Eu tentei defender ali ao meu lado, mas não tinha como. Tava muito bom. Faz o seguinte, comentem aí quem você achou que foi o melhor pizza. Não, não, não. Comenta não. Comenta, comenta. A minha autochima não. Pra onde é a minha autochima, mano? As pessoas ficaram muito boas, cara. Pode apertar na minha. Aperta não, mas a minha do Brasil não comenta não, mano. Não, fica o senhor. Mas, na real, aqui no final das contas, bonita ou não, todas... Eu não entendi como. Eu juro que eu não entendi como. Todas estavam boas. A gente fazer uma pizza, a pizza fica boa, mano. É pra dar outro nível. Não é porque a Parmelha é o nosso parceiro nesse vídeo, não. A gente já comia muito tempo lá. E realmente é muito boa a pizza. Então, só de estar com os ingredientes dele lá e a gente fazendo a parada, o negócio ficou bom. Ficou bom demais, cara. É isso. Então, não esqueçam de checar os links da Parmelha na descrição pra ver como vocês podem lá comer como acompanhante de graça. E como ganhar a camisa, mano, autografada pela gente aqui. Ó, Nilo. É isso. Espero que vocês tenham curtido mais um Nilo Chef. Se vocês quiserem que a gente faça mais vezes, já comentem o que vocês querem. Que história aqui embaixo também pra dar aquele apoio, né, mano? E se você não é inscrito, se inscreve pra se tornar um Nilo, por quê? Nilo, esse é o outro nível, né? É o outro nível. Vamos lá pro Brasil fazer pizza, mano. Não, a gente tentou. A gente tentou fazer pizza. A gente tentou. Eu, então, nem se fala, né? Mas tudo bem. Mas é isso, galera. Um beijo de qualquer um a vocês. Um beijo de qualquer um a vocês. Até amanhã. Até amanhã.